É o vilão dos fluxos te levando pro mandelão O B.L.Z. tá mandando pesadão Vai comendo até você, tá ao mesmo tempo de gingando Mano, o C.A.G. tá mandando pesadão Vai comendo até você, tá ao mesmo tempo de gingando É que foi pra quê, pra quê, pra quê O barraco balançando É que foi pra quê, pra quê, pra quê O barraco balançando O Mano 7, não tá de brincadeira Depô do bailão, vamo cair pra minha treta Hoje a festa é na minha goma, eu vou socar tua buceta Hoje eu vou botar tudo na tua buceta Hoje eu vou botar tudo na tua buceta É barulhando, barulhinho, não vou barulhar tua buceta É barulhando, barulhinho, não vou barulhar tua buceta Ela só anda com o boizinho, mas só dá pra favelar Quando tá de pé, ela tá contigo Eu só vejo ela quando tá de 4 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 Esse é o Mano Sete Esse é o Mano Sete O Bi Helzer tá mandando pesadão Vai comendo até buceta ao mesmo tempo desengando Mano Sete tá mandando pesadão Pelo tempo não tem pesadão É que foi pra que, pra que, pra que O barraco balança É que foi pra que, pra que, pra que O barraco balança É que foi pra que, pra que, pra que O barraco balança O Mano Sete Não tá de brincadeira Tempo, tempo do bailão Vamo cair pra minha treta Hoje a festa é na minha goma Eu vou socar tua buceta Hoje eu vou botar tudo na tua buceta É barulhando, barulhando, vou barulhando a buceta Ela só anda com o boizinho, mas só dá pra favelar Quando tá de pé ela tá contigo Eu só vejo ela quando tá de quarto Quando tá de pé ela tá contigo Eu só vejo ela quando tá de quarto Quando tá de pé ela tá contigo Eu só vejo ela quando tá de quarto E esse é o Mano 7 E esse é o Mano 7